Olá pessoal, aqui a gente vai fazer um vídeo desse anúncio novo que a gente está colocando no Mercado Livre que se trata de plataformas para se construir robôs, tá pessoal? Então, o que vocês vão ver nesse primeiro vídeo aqui, são nada mais, nada menos do que as plataformas, as peças que compõem a plataforma, tá? E os tipos de robôs que a gente consegue construir usando essas plataformas que a gente vai disponibilizar. Todas as plataformas, pessoal, elas são feitas em acrílico, tá? Em chapas de acrílico de 4 milímetros, para dar robustez aos protótipos dos robôs móveis, tá? O que nós vamos colocar aqui nesse vídeo, nesse anúncio inicial, Então, é somente um dos modelos, tá? Que ele é feito com uma plataforma redonda, tá? Em acrílico, tá? Que ele utiliza como motor para transformamento, ele utiliza servos motores. Note bem, pessoal, servos motores alterados, tá? Ou seja, o servo motor internamente, ele é diferente, tá? A gente usa a estrutura do servo, mas na realidade, é só uma caixa de redução. A única coisa que tem do servo aqui, original, é as engrenagens de um motor elétrico. O que está no vídeo, pessoal, é, exclusivamente, isso daqui. É a plataforma redonda e o suporte de servo. O suporte de servo que acompanha o produto, tá? Ele nada mais é do que uma estrutura, tá? Vocês podem ver, feito em acrílico, tá? Onde o servo é instalado nesse ponto aqui. Então, depois que o servo fica instalado no suporte, tá? Ele fica nesse formato aqui, ó. Tá bom? Então, a gente vai continuar mostrando para vocês como é que a coisa, como é que a plataforma do robô é montada. Bom, aqui a gente já tem os servos fixados no suporte, né? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, pessoal, é que esse suporte aqui dos servos, ele é feito em acrílico. Nós temos uma opção que ele é feito em alumínio. Então, ele é bem mais forte, bem mais resistente. Não que o acrílico não seja, mas uma eventualidade, dependendo do peso que você for colocar aqui na base, pode afetar, tá? Então, na hora de você fazer alguma pergunta para a gente, você tem que ficar atento a isso. Bom, agora aqui do lado, ó, Vou mostrar alguns detalhes, tá? Vamos explicar cada um deles. Bom, aqui nós temos uma roda. A roda vai ter uma com um determinado diâmetro e temos uma com um diâmetro bem maior. Nesse projeto nosso, nós vamos utilizar essa daqui, tá? Que ela tem um diâmetro maior, tá? Então, ela vai dar maior velocidade para o nosso... Aqui nós já temos as rodas instaladas, né? Nas caixas de redução feitas com os servos, tá? Então, aqui nós vamos ter área útil. Para você colocar uma placa controladora, independente da que você vá utilizar, pode ser um AVR, pode ser um PIC, pode ser um Rádio Controle. Isso não vem ao caso, no momento, tá? Cada um tem a sua opção. Aqui embaixo nós podemos colocar suporte de pilhas ou baterias. Aí vai dar escolha de cada um também, dependendo da aplicação, tá? Bom, pessoal, nós não podemos usar a nossa plataforma manca desse jeito, né? Então, se a gente for montar um robô, nós temos que fazer alguma coisa legal. Então, o que nós vamos usar? É isso aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. Comprado no Mercado Livre, tá, pessoal? Então, nós não estamos lidando com uma coisa que nós importamos para vender para um número pequeno de usuários, não. Isso aqui nós temos uma linha de produção, no caso, para esse tipo de robô de 15 peças. Tá, então, o que você precisar, a gente vai ter. E o que você não tiver afim de comprar, não tem problema. Você pode fazer. Por quê? Porque não tem segredo nenhum. Isso aqui é um servo desmontado, tá? Que eu arranquei a parte eletrônica dele, para ele girar contínuo. Ele é uma caixa de redução. Isso aqui você compra no Mercado Livre. Então, nós não estamos fazendo nada do que de segredo. Aí, pessoal, agora nós já instalamos a rodinha Gear, tá? Que vai dar a mobilidade para o robô, para a plataforma. Prometo parar de comer os S, né, ao falar. Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma plataforma. Então, nesse caso, a gente poderia fazer uma opção para usar pilhas comuns, tá? E uma bateria de 9 volts para alimentar o circuito eletrônico. Um exemplo. Então, esse suporte aqui, nós poderíamos colocar ele aqui embaixo, certo? Poderíamos colocar ele aqui em cima e a placa de circuito de controle por cima. Nós poderíamos colocar o suporte e a trava da bateria de 9 volts aqui ou aqui cada um vai escolher, tá? A opção. Então, o suporte ficaria aqui, um exemplo. E a trava da bateria aqui de 9 volts é um exemplo, tá? Cada um vai fazer da sua maneira. No caso, pessoal, nós fizemos isso aqui nós fizemos isso com um diâmetro que pudesse ser compatível com a placa que nós desenvolvemos de controle, tá? Tem obrigatoriedade de você usar essa placa? De forma alguma. Você usa o que você quiser que for do seu poder aquisitivo a que você souber programar. No nosso caso, nós fizemos uma que fosse compatível com o nosso produto mas que tivesse como você agregar a qualquer tipo de placa nessa base, tá? Essa placa nossa aqui a gente vai fazer uma apresentação dela em outra condição nós podemos usar ela com LCD como nosso objetivo é a venda da plataforma nesse anúncio, tá? E lembrando que é a base redonda e os dois suportes que a gente está colocando nesse anúncio e a bequilha da frente essa rodinha móvel aqui, tá? Então, na verdade nós não temos nesse anúncio a intenção de vender o servo, a roda a caixa de servo reduzida placa eletrônica, nada o anúncio é só da base de acrílico e do suporte, tá? A pessoa que for interessada ela pode agregar e pedir ou verificar os nossos anúncios qual é o que mais lhe agrada Bom lembrando eu continuo comendo essa, tá pessoal? Vamos lá Então aqui nós temos uma plataforma tá? Aqui nós temos uma placa controladora e o derivado disso aqui a gente tem esse robô aqui, pessoal esse daqui é o protótipo que a gente construiu não sei se vai dar pra ver legal mas aqui nós temos um LCD indicando o nome da empresa tá? Robô DC que é o que? É um motor DC que na realidade é com redução e aqui tá pedindo pra gente pressionar a tecla S pra ele começar a andar tá? Então eu vou pressionar a tecla S e ele entra em funcionamento e ali no LCD ele vai indicando que ele tá andando pra frente que ele tá andando pra trás que ele vai virar a direita vai virar a esquerda e vai parar pronto, parou isso aqui, pessoal é uma ideia, tá? esse produto vai estar sendo à venda? vai em outro anúncio em outra circunstância no momento o anúncio que a gente tá fazendo é da plataforma sem os motores tá bom, pessoal? aqui eu tenho a minha assistente, tá? que ela vai acionar o robô vai lá, filha ele vai andar pra frente vai voltar vai girar pra um lado vai girar pro outro e vai parar então, pessoal pra finalizar o vídeo tá? a gente tem aqui a plataforma que vai ser vendida a um preço acessível esse módulo aqui ele já tá sendo à venda no mercado livre é só vocês procurarem nos meus produtos tá? o valor dele é bem em conta pra tudo que ele faz aqui é o robô pronto que a gente vai colocar em anúncio pra venda dele completo também inclusive com várias opções de comando e obviamente com código fonte mas no caso no futuro aí próximo perto de alguns dias a gente já vai estar com esse produto aqui pronto pra venda nós temos só que desenvolver alguns programas dele e fazer uma placa mais profissional no caso da controladora de motor tá bom? então é isso qualquer dúvida vocês entrem em contato e pelo amor de Deus só clique em comprar se você estiver realmente precisando ou com necessidade